Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser de uma receitinha que eu amo, né? Já fiz aqui em casa, né? E vou estar compartilhando aí com vocês. É uma quiche de alho poró. Gente, eu sou louca por alho poró. E decidi aí fazer hoje, pro meu almoço, né? É uma quiche e eu quero estar aí dividindo por vocês, tá bom? E se você já gosta desse tipo de vídeo, vem fazer parte desse canal, dessa família, deixando sua inscrição aí e avaliando o vídeo, ok? Então vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Pessoal, estou aqui com todos os materiais, né? Da quiche. Mas eu vou estar preparando primeiro a massa e a receitinha a gente vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Ó, eu vou precisar de manteiga, 100 gramas, tá? Aqui eu já tinha congelado ela, gente. Ela até tá molinha porque eu tirei esperando pra gravar. Manteiga cortada em cubinhos. Uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó. Uma xícara. E aqui tem a medida de um quarto. Um quarto. Aí, uma pitadinha de sal. Essa massa, gente, ela pode ser pra torta doce também. Aí é só não colocar o sal, tá? E a água gelada vai ser um quarto. Mas aí, gente, eu já medi aqui, né? Um quarto antes da água geladinha. As coisas geladas vão manter a crocância da massa, né? Então, manteiga gelada, água gelada. Aí eu vou misturando aqui, ó. Fazendo uma farofinha. E vou acrescentando a água aos poucos, tá? Não tem problema de ficar os pedaços de manteiga, não, tá, gente? Ela fica uma massa bem amanteigada, né? Aqui, pessoal. Procure colocar a água aos pouquinhos pra ela dar o... Pra ela não amolecer demais, né? Mas se caso amolecer demais, pode colocar um pouquinho mais de farinha, né? Que às vezes a gente... Só pra não grudar aqui. Ela é uma massa bem amanteigada. Deixa eu limpar aqui. Ó, só misturar. Já misturei tudo. Aí, ó, não coloquei nem toda a água, ó. Coloquei menos da metade. Só um tiquinho mesmo, né? Você vai dosando aí a água. Aí eu fiz essa bolinha aqui, ó. Vou colocar ela no... Ó aqui como ela fez super macia, gente. Bem amanteigada, ó. Vou colocar ela no plástico filme, no papel filme, aqui, ó. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. E vou tá levando pra geladeira, tá? Pelo menos por uns 30 minutos, pra ela tá gelando. Porque aí a manteiga volta a endurecer novamente, tá bom? Vamos lá. Deixar lá agora na geladeira assim. Gente, enquanto a massa vai lá descansar na geladeira, a gente vai fazer aqui o recheio, tá? É, peguei o alho poró. Aqui, gente, já tá lavado. Eu cortei ele na... Aqui, ó, na diagonal. Ó, eu cortei ele aqui no comprimento, que pra limpar as folhas fica melhor, gente. Pra tirar as terrinhas aqui de dentro, entendeu? E eu vou tá utilizando também um pouco das folhas. Não vai ser só o talo, não, tá? Do alho poró. Eu comprei um talo bem grande, né? Cortei ele aqui. E as folhas eu coloquei aqui já lavadas, ó, pra fazer um caldinho. Coloca na sopa. Aí a gente vai tá cortando em meia-luas aqui, ó. Bem fininha, assim, ó. Não tão fininho, gente, porque é gostoso sentir, né? Os pedaços do alho poró. Lembrando, gente, que eu não sou cozinheira, tá? Eu cozinho em casa, apenas aqui pra gente, né? Aqui, ó, já tá todo picadinho, né? E o que que eu vou fazer? Vou levar ele pra panela, pro fogo, pra ele dar uma leve cozinhada, assim, até ele ficar meio transparente, né? Vou cozinhar com... vou dar uma refogada nele com azeite. Só que aí eu vou utilizar o alho frito já, tá, gente? Aqui, pessoal, já coloquei ele na panela. Vou tá colocando um pouquinho de azeite. Pra dar um saborzinho. E eu vou tá colocando um pouco já do alho frito, gente. Eu gosto de alho frito também. Vou deixar refogar aqui, daqui a pouco eu volto pra vocês pra mostrar o ponto. Gente, eu não vou colocar alho nessa fase aqui, não, tá? Vou deixar só ele puro com o azeite e o alho frito. Mas pode ser alho comum, tá? É que eu tô sem aqui o alho comum, aí eu coloquei esse alho frito. E não vou pôr sal, porque eu vou tá colocando nos ovos batidos. Ainda tem o parmesão, então tem que maneirar aí no sal também, tá bom? Gente, vai subir um cheirinho tão gostoso do alho poró, né? Tá começando a cheirar, que vai dando água na boca. Eu acho super fácil de fazer, gente, essa receita. É por isso que eu tô compartilhando aí com vocês. Se tiver uma saladinha aí bonitinha de... Uma saladinha fresquinha aí de... Agrião, alface, tomate. Uma delícia já pra acompanhar. Ó, já tá começando a murchar, ó. Aqui, ó, pessoal, já tá... Já murchou. Tá já do jeito que eu gosto, tá? Não deixo ele tão mole. Senão ele some, né? No recheio. Aqui, gente, outra receitinha. A partir desse momento aqui, o que que eu faço? Às vezes eu deixo esfriar pra fazer uma pasta de alho poró. Ó, eu deixo esfriar e depois eu misturo o creme cheese aqui mesmo, ou o creme de ricota, né? Aí eu passo no mix, aí tempero com sal, né? Vejo o sabor do sal e coloco na geladeira que fica uma delícia. Gente, a pastinha já fica pronta a partir disso aqui. Tá jóia? Bom, gente, já refoguei lá o alho poró, né? Deixei lá esfriando e agora eu vou parar o cremezinho. Aí aqui eu vou colocar cinco ovos. Deixa eu bater aqui um pouco, quebrar a gema dele. Dá uma batidinha aqui, uma leve batidinha, gente. Essa aqui é a segunda parte do recheio, né? Três quartos de creme de leite. Já coloquei aqui três quartos de creme de leite. Agora vai ser também a mesma medida, três quartos de leite integral, né? Três. Aqui eu vou pôr uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, tá, gente? A gente vai colocar o queijo. Uma xícara de parmesão. E vamos mexer aqui. Pra ficar esse creme aqui, ó. Colocar um pouquinho de pimenta. Isso aqui é a gosto, tá, gente? Mas eu gosto. E eu vou pegar um pouco desse tempero completo. Isso aqui é... Tempero pega-marido. Nele vem uma mistura de ervas e vem grãos de mostarda. Então eu gostei muito dele por causa disso. Então eu vou colocar um pouquinho aqui pra dar um... No olho, tá, gente? Pra dar um saborzinho. Ele é um pouco cítrico também. Aí vai dar uma acidez, uma leve acidez, né? No molhinho aqui da queixa. Gente, é muito importante vocês estarem corrigindo o sal aqui, tá? Porque na massa foi bem pouquinho. No alho poró, eu não coloquei, né? Aí eu tô colocando justamente aqui por causa do queijo parmesão, né? Que ele já é bem salgadinho. Aí vai aí do gosto de vocês, tá bom? Bom, gente. Aqui já tá pronto. Vou deixar reservado. Para essa queixa, gente, eu não tenho forma própria. Na verdade eu tenho, só que eu emprestei aquela forma aqui de fundo removível. Que aqui ela sim vai poder desenformar. Essa aqui, eu peguei essa aqui já minha, ó. Já tá bem surrada. Eu vou abrir a massa aqui, mas eu não vou poder desenformar, tá? Senão vai quebrar todinha, né? Vai ficar feio. Aí eu vou deixar aqui e servir aqui mesmo, tá bom, gente? É a única forma que eu tenho que dá para fazer isso aqui. Então vamos lá. Eu vou abrir a massa para colocar aqui na forma. Eu já peguei a massa. Ela volta a endurecer um pouquinho. Vou estar abrindo aqui, mas eu vou estar abrindo diretamente aqui, tá, gente? Tem gente que abre no rolo, mas eu não vou. Eu vou abrir aqui, porque ela é bem maleável, entendeu? Aí isso aqui fica a critério de vocês. Abrir como vocês queiram. Por quê, gente? Eu vou dar uma pré-assada nela. Não precisa untar a forma, porque ela já é amanteigada, né? Eu vou dar uma pré-assada nela para não correr o risco de ficar cru, tá? Gente, essa receita eu até peguei lá no canal da Franceli Nogueira, que eu sigo, né? E ela coloca até um toque de limão, gente. Eu não tenho limão aqui em casa, mas talvez eu faria com limão siciliano. Umas raspas de limão no molho e meio limão espremido. Diz que dá um toque ácido, que fica uma delícia. Mas não vou colocar. E eu coloquei esses temperinhos, que é a gosto, né? Ela não colocou. Então, a gente acaba modificando sempre alguma coisa, né, gente? Na nossa receita. Aí eu vou estar abrindo aqui e vou levar para assar, tá, gente? Pronto, gente. Já abri aqui na minha forma. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar um pedaço de papel alumínio. Vai colocar sobre a massa. Aqui, você vai colocar algum peso que você queira colocar, que vá ao forno. Se você quiser colocar semente, né? Se você quiser colocar feijão. Aí você pega, depois do feijão, depois que assar, você guarda o que você colocou aqui. Para utilizar várias vezes, né? Quando você for fazer. Aí, isso aqui evita de dar bolinhas na massa. O que é que eu vou fazer? Eu tenho essa panela aqui, que ela é bem... Ela... Já coloquei ela no forno. E ela é pesada. Aí eu vou estar colocando... Ela encaixa direitinho, gente, aqui. Eu vou estar colocando ela, ó. O peso dela. Tá jóia? E eu vou levar a massa para pré-assar agora. Bom, gente. Aqui, ó. Já pré-assei a massa, tá? Eu vou agora estar colocando o recheio. O recheio do alho poró, aqui, ó. Vou fazer aqui. Nossa, tá super cheiroso esse recheio, gente. O alho... Esse alho frito também dá um sabor. Aqui, ó, gente. Já espalhei. Agora eu vou mexer aqui. Vamos estar colocando aqui, né? Agora eu vou levar para o forno, gente. Por volta de uns 40 minutos. Depois eu trago para vocês para ver como ficou. Aqui, pessoal. Eu já tirei do forno. Começou a gratinar, mas eu vou tirar para não queimar, tá? Tá muito cheiroso, gente. Eu vou estar cortando aqui um pedaço para ver como ficou, né? Gente, então cortei aqui um pedacinho, ó. Para eu experimentar com vocês, né? Tá super cheiroso, tá, gente? Vou estar aqui cortando, experimentando, ó. Peguei a parte mais douradinha. Gente... Que delícia. Muito bom. A massa fica extremamente crocante. Fica super suave, gente. Mas está uma delícia. Eu amei. Ó, façam aí. Façam. E me marcam lá no Instagram. Arroba Baidalila Brunetti. Que eu compartilho a foto de vocês, tá bom? Não deixem de fazer, gente. De experimentar. Ficou uma delícia, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? De ter me acompanhado aí nessa receitinha. Em breve teremos mais vídeos de receita. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.